O Brasil é um país diverso, com mais de 40 milhões de pessoas com deficiência, 40 milhões de estudantes, trabalhadores, atletas. Diante de toda essa diversidade, fica evidente que conviver com as diferenças não é uma obrigação, é um privilégio. E quando pensamos em inclusão, pensamos em educação. O acesso à educação é um direito universal. Então, a importância da educação para a inclusão da pessoa com deficiência, com transtorno, com síndrome, é garantir o lugar que é de direito a todo e qualquer cidadão num país em que a escolarização, em que a educação faz parte, sim, do desenvolvimento ao longo da vida, dos projetos e da profissionalização. Educação também para o mundo do trabalho. Aí eu levei o meu laudo, eu tenho síndrome de árvore, e anexei os documentos do Senai e entrei nas duas vagas que tinha para pessoas com deficiência. O Senai Paraíba mudou a minha vida. Apesar de morar numa cidade da qual eu não me encontro com a minha família, eu me sinto, digamos, em casa, sabe? Acompanhe nossa série especial. Vamos conhecer algumas histórias que evidenciam o poder transformador da inclusão. Eu acredito que a convivência com as pessoas é o mais importante, né? Desde bebê, a socialização, para nós, foi a prioridade na vida dele e ainda é. Acompanhe. Obrigado.